Música Para simplificar, nós fazemos música instrumental brasileira. A gente tenta se inspirar nessas coisinhas do dia a dia para fazer a música. O estilo dos nossos convidados de hoje está no nome, um trio vira-lata. Gente que se encontra meio por acaso, meio sem rumo para fazer um som e que acaba dando certo. Guga, Vitor e Marcelo vão tocar hoje aqui no Instrumental Sesc Brasil, uma música que vem de várias nascentes. As influências vão de Egberto Gismonti e Hermeto Pascual até a música japonesa imperial. Mas a base mesmo é brasileira, com o que a nossa música tem de mais alegre, como o frevo, o samba e até o forró. Música 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 Hoje temos aqui um trio de gaita, pandeiro e violão. E é o Vitor, que toca gaita, que vai começar falando aqui com a gente. Como é que você definiria o som desse trio vira-lata? Nasce um pouco no choro, nasce um pouco na música popular brasileira, nasce um pouco na música contemporânea. E ela cria uma vertente de água própria que a gente não sabe muito bem onde é que vai dar, mas que até agora tem produzido esse som que vocês vão ouvir no programa hoje, né? E que é uma música que eu não consigo classificar muito bem. A gente tem muita dificuldade em classificar o tipo de música que a gente faz. Então, para simplificar, nós fazemos música instrumental brasileira. Como é que foi formado o trio vira-lata? Como é que vocês se encontraram? Eu estava estudando música erudita na universidade, conheci o Marcelo, que estudava música também contemporânea. A gente fez alguns trabalhos juntos de música contemporânea, eu compondo, ele tocando, né? E eu tocava com o Vitor, música popular. A gente tinha um duo e tocava música popular, violão e gaita, a gente tirava temas aí, de Egberto, Hermeto, essa turma toda boa, né? Que a gente gosta. E um dia a gente teve, eu recebi um convite de ir para a França com um trio, com um grupo que eu poderia montar, um grupo de música instrumental. Eu já tinha alguns contatos lá, já tinha ido trabalhar algumas vezes em alguns projetos. E me chamaram para ir com um grupo, para lá, para fazer uma turnê desse trabalho, né? Um grupo que eu montasse. Então, eu só uni as duas coisas que já estavam, assim, latentes na minha vida, que era o trabalho de música erudita que eu vinha realizando com o Marcelo e o trabalho de música popular que eu vinha realizando com o Vitor. E a partir daí, surgiu uma coisa que eu realmente não imaginava, não sabia o que ia acontecer. Marcelo e o Vitor não se conheciam, eu não fazia nem ideia do que ia acontecer. E acabou que o grupo tomou uma personalidade própria, né? Música 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 Vitor por que você escolheu a gaita, que não é um instrumento tão popular no Brasil? Você sabe que eu acho que a gaita, na verdade, ela que me escolheu. Porque eu nunca soube muito bem por que eu comecei a tocar gaita. Comecei a tocar gaita um dia, tocava um pouquinho de violão, aquela coisa bem tranquila. E me deu uma vontade, puxa vida, vou aprender a tocar gaita. E fui atrás, conheci meu mestre, Omarizar, que é uma grande figura, um mestre realmente maior gaitista do mundo. E aí ele me ensinou tudo, eu aprendi muito. E aí eu fui descobrir, eu fui aos poucos descobrindo o universo da gaita. A gaita, ela é um instrumento muito recente na história da música. Então, se você pensa que a flauta já tem a... Existe a flauta, quantos milhares de anos que existe uma flauta? E os tambores, né? E o próprio violão é um instrumento muito antigo, o piano é um instrumento muito antigo, né? Agora, a gaita, ela foi... Essa gaita cromática, que é a gaita que eu uso, ela foi desenvolvida na década de 20, no século 20 agora. 1920, 1925, é que ela foi desenvolvida. É um instrumento que não tem nem 100 anos de existência. Então, é um instrumento ainda muito iniciante, né? E por conta disso, você ainda carece de uma escola. Você não tem uma escola de gaita no mundo. Você não tem uma série de soluções técnicas que os outros instrumentos já possuem, né? E isso, e essa carência, ela é suprida pela originalidade e pelo trabalho de cada músico. E você, Marcelo, por que que escolheu o pandeiro? Isso aqui é um instrumento brasileiro também, do norte, no norte do país, do Maranhão. E, por incrível que pareça, chama pandeiro também, só que é o pandeirão. Tá entendendo? Então, é um instrumento que, no Maranhão, eu vi uma das manifestações mais incríveis, assim, com relação ao povo brasileiro. Porque quando você vai no norte do Brasil e vê isso acontecendo na rua, a festa na qual eles usam esse instrumento, é muito impressionante porque tem 200 pessoas tocando. Porque tem algumas pessoas que tocam esse instrumento, tem algumas pessoas que dançam, tem outras pessoas que tocam uma espécie de cuica. Mas tem muita gente, eles têm dois pedacinhos de pau, assim, que eles ficam batendo, que chamam matracas. E ficam batendo e todo mundo, o pessoal vende na rua. Então, todo mundo pode comprar o seu pauzinho e acompanhar o grupo. Então, acontece que fica um grupo gigantesco, assim, muitas pessoas. Um fenômeno sonoro muito, muito interessante, assim. Um fenômeno sonoro muito, muito interessante, assim. Um fenômeno sonoro muito, muito interessante, assim, e um fenômeno sonoro muito, muito interessante, assim, O que é isso? 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 O que é isso?